Tudo que se procurar, bizarro que o doido tem Alpiste pra passarinho, arremedo de mocó Tem semente de giló, freio para bacurinho Tem grampo de armarinho, tem gaiola pra vem vem Cocho de butaxerém pra ele se alimentar Tudo que se procurar, bizarro que o doido tem Tem anel enferrujado, espuleta soca soca Tem espeto de taboca, um alívio e um solado Tem um cabo de machado, chave de um armazém Muita coisa que convém, você pode acreditar Tudo que se procurar, bizarro que o doido tem Batom de uma viúva pra disfarçar de um choro Arruda que tirar gouro, também um cacho de uva Duas formigas saúva, três moedas de vintém Oração, a oração do amém que era de um doido orar Tudo que se procurar, bizarro que o doido tem Uma dentadura branca, neocíde pra piolho Duas taba, um ferrolho, um tecido da sulanca Uma chave que destranca a cancela de um trem Um cachete que faz bem para o enjoo passar Tudo que se procurar, bizarro que o doido tem O cabelo de um gato que dormia no bizarro A unha de um macaco, um zíper e um sapato Uma cola pega-rato que já pegou mais de cem Cartas, grita por alguém que não deu tempo entregar Tudo que se procurar, bizarro que o doido tem Valeu Obrigado de coração, rapaz